Pessoal, não estou acreditando no que eu vi. O Lula quer agora aumentar o valor da indenização porque muitas pessoas me fizeram doações espontâneas, mais de 12 mil piques que chegaram a meio milhão de reais e esse dinheiro todo que excedesse o valor da indenização ia para crianças com câncer e com autismo. Ele quer tirar o dinheiro dessas crianças e quer pegar para ele e ele quer usar isso no casamento. Não passa na cabeça dele ajudar as pessoas, não passa na cabeça dele ajudar essas crianças, ele só pensa nele mesmo e ele quer aumentar o valor da indenização para ele embolsar esse dinheiro e investir num casamento em vez do dinheiro para crianças com câncer e com autismo. Eu estou revoltado, isso é absurdo. Isso contaria qualquer sentimento meu de humanidade, de racionalidade, de ajudar as pessoas, de amor ao próximo. O que aconteceu nessa semana foi incrível. Nunca aconteceu. Se alguém me dissesse na terça-noite que em 36 horas as pessoas, sem ninguém pedir, iam depositar 12 mil piques no valor de meio milhão de reais em solidariedade, num protesto contra injustiça, numa corrente em solidariedade, eu diria, isso é impossível. Mas vocês fizeram isso. E se nós juntos formos capazes de fazer isso, a gente junto é capaz de fazer muito mais. Mas a gente tem que se opor. Eu vou lutar para que isso não aconteça, eu vou empregar todos os recursos possíveis para que isso não aconteça, para que ele não aumente esse valor da indenização, retirando o dinheiro das crianças com câncer e com autismo. E aí Obrigado.